Olá meu nome é André e nós neste vídeo estamos concluindo uma sequência de vídeos em que eu vou falando o passo a passo de componentes de como eu transformo componentes em serviços então obviamente é importante que você assista os vídeos anteriores para entender o contexto esse aqui é o passo final esse vídeo faz parte de uma disciplina de componentização e reuso de software que está sendo dada na especialização de gênero de software da Unicamp então voltando ao problema agora concluindo o problema a gente está trabalhando com recomendação de produtos e receitas e agora finalmente a gente trabalhou nos vídeos anteriores nessa parte aqui de baixo a gente primeiro projetou o workflow depois a gente transformou o workflow num código em python que rodou no notebook e agora a gente quer transformar ele num serviço ou seja ele vai ser um componente que vai atender as chamadas de recomendação pela web a gente então está usando um outro estilo arquitetural diferente aqui embaixo a gente falou do data flow aqui a gente está falando de um serviço em camadas o código primeiro a gente viu aqui nessa nesse projeto a workflow né que é tinha a fase de treinamento e predição depois a gente transformou em júpiter não é então a gente viu não é um componente preditor que tinha essa interface aqui ó train e predict certo e uma classe que a gente implementou que é roda que implementa esse componente a gente viu um vídeo anterior onde eu falo da arquitetura rest eu expliquei em detalhes a arquitetura rest e especificamente o fastapi certo então basicamente a gente vai rodar esse nosso serviço de predição no servidor e vai usar o fastapi para transformar ele num serviço web certo e aí vai ter um cliente que por enquanto vai ser html mas depois a gente vai sofisticar mais e vai consumir esse serviço de predição a gente usou então o fastapi apoiar então nossos componentes eles vão funcionar usando esse barramento que é a web e os dados vão ser transferidos usando um data transfer object como a gente viu em vídeos anteriores tá o que a gente vai fazer nesse vídeo é que a gente vai pegar esse componente que a gente projetou no vídeo passado e tem uma interface provida predictor e vai transformar nesse nessa versão que é uma versão que opera com o barramento através de mensagens a gente continua com a mesma interface que a gente vai chamar de predictor que tem o train e o predict que tem os mesmos parâmetros só que agora os dados que eles recebem que eles devolvem vão ser na forma de data transfer object ao invés de parâmetros direto na função como você tá vendo aqui então basicamente eu quero criar dois serviços o primeiro é o train eu vou passar um objeto que tem um file path e ele vai treinar o componente lá no servidor então vai ter esse momento de treinamento e aí depois vai ter então tem um pass barra train para isso um caminho barra train e finalmente tem o outro predict que tem um caminho predict para isso que eu vou entregar a idade gênero e etnia e ele vai me devolver um objeto com a predição do produto então note que eu tenho que eu tenho a mesma interface só que agora eu transferi transformei isso na troca de mensagens seguindo o estilo arquitetural baseado em barramento ok então vamos agora ver isso funcionando tá certo é então isso como eu fiz no vídeo anterior vai exigir o vs code tá certo é esse código ele tá ele tá disponível né eu não coloquei esse slide deixa eu colocar aqui ele tá disponível no component to learn nesse diretório que tá indicado aqui então deixa eu trazer aqui o component to learn tá então component to learn service ai tem aqui o prediction é esse cara é o passo 2 eu mostrei para vocês que eu usei o cloud e o passo 3 também então no passo 3 é eu simplesmente pedi para ele transformar o aquele do passo 2 é em festa ipi com dois endpoints train e predict e ele fez o serviço para mim que eu vou mostrar para vocês agora como eu falei a intenção aqui não é é que vocês se tornem experts em machine learning né mas e vocês aprendam a conceitualmente então o o serviço tá aqui olha aqui é o é o vs code né então tem aqui o ai prediction e tem aqui o a server predictor tá aqui eu tenho que chamar atenção de uma coisa o cloud tinha me entregue é aquela classe que faz a predição que eu mostrei no vídeo passado e eu coloquei dentro de um notebook mas eu peguei a mesma classe e coloquei dentro de um arquivo python aqui tá é a mesma tá que tem aquela classe tem o train tem tem o predict é o que tava naquela célula da classe eu colei no arquivo pai por quê porque agora essa classe ela vai ser usada pelo serviço né então esse outro arquivo que se chama server predictor ele só importa a classe e transforma em serviço certo e usando o fast então vamos ver como é que é isso tá então é vamos ver o que que ele fez aqui aqui em cima ele vai ele vai importar a minha classe certo e instanciar o objeto do mesmo jeito esse daqui são detalhes do fast fastapi que eu não vou mostrar que foram criados pelo cloud que simplesmente estão dizendo que o primeiro serviço vai receber esses três caras como entrada e o segundo serviço esse aqui na verdade isso poderia ser automático no fastapi mas é porque aí fica mais fácil depois da construção das interfaces daí é é note é ele criou uma outra função que é para checar o status do treinamento e aí vamos lá vamos lembrar como é que o fastfi faz ele criou aqui essa anotação para dizer que eu tenho uma primeira entrada de serviço chamado barra frame uma vez que eu chamar essa entrada eu vou treinar o modelo e o barra frame vai receber como parâmetro o caminho né é o que ele define aqui em cima na verdade né esse file pass o caminho tudo bem então na verdade essa parte diz respeito a essa parte que eu falei aqui ó essa parte que eu falei aqui ó eu tô chamando o train e tô passando um objeto com o caminho na verdade não tem esse perfixo csv aqui pelo pelo que ele tá mostrando aqui legal aí e depois então ele anotou isso como o barra train né depois ele acrescentou aqui um train status porque na verdade o treinamento pode demorar então você pode querer consultar para o serviço como é que tá não vai entrar em detalhes e finalmente tem um predict o predict o predict como você vê ele recebe a idade o gênero e a etnia e ele retorna um objeto que é o código do fcid eu não simplifiquei o código do cloud aí tem vários testes se deu certo se não deu certo deixei o serviço completo note a ideia é que não é que você aprenda a fazer isso em python por isso que nesse vídeo inclusive eu não vou deixar nenhum exercício específico tá certo mas é só você entender como isso funcionaria tá aí você pode chamar aqui eu vou primeiro entrar no diretório não tô no diretório dele eu tenho que entrar no diretório dele que é o ai prediction né e aí eu vou dar um fast api dev e aí o nome do serviço né e se chama server predictor aí do mesmo jeito que eu mostrei no outro vídeo do fast api ele montou pra mim um servidorzinho aqui tá vendo e esse careta aqui docs ele monta pra mim uma api né pra testar o serviço então aqui eu tenho um train train status train status e o predict então eu posso começar se eu quiser com o train tá vendo então o train eu posso dar um try it out ele tá esperando às vezes essa interface eu ainda tenho que entender melhor porque ele bota o campuzinho só pra preencher às vezes ela põe um json pra montar o json não sei muito bem se é alguma configuração que eu tenho que fazer lá no fast api mas a primeira coisa que ele tá me pedindo é o nome do arquivo que ele vai usar pra treinamento aqui no diretório eu tenho ele tá vendo então deixa eu só pegar o nome dele aqui eu geralmente uso o rename pra pegar o nome então eu vou escrever aqui olha o nome do arquivo que eu quero treinar csv certo e pronto aí eu vou dar um execute tá então é ele fala aqui pra minha mensagem ó training started in the background então ele tá treinando lá fazendo aquela parte eu espero que você lembre né é trazendo de novo o classworkflow ele tá nesse primeiro fluxo aqui treinando o modelo certo nesse caso ele te dá um serviço porque às vezes demora muito pra treinar que é esse training status você não passa nenhum parâmetro você só chama ele aqui no execute e ele vai dizer aqui ah completed legal certo bom agora eu quero fazer o outro serviço o outro serviço é eu quero fazer uma predição certo então pra fazer uma predição agora sim ele quer a idade o gênero e a etnia eu vou clicar em try it out e basicamente o que ele vai fazer aqui é isso aqui olha eu vou mandar um data transfer object json que é a idade 31 gênero 1 etnia 2 então deixa eu botar 31 1 2 né então deixa eu colocar aqui 31 1 2 eu vou dar um execute e ele vai retornar pra mim um objeto json aqui com o produto que ele está prevendo que seria o tipo de feijão que esse grupo consumiria né então basicamente ele retornou um outro objeto com o tipo de feijão que esse grupo consumiria ok bom é era isso que eu queria mostrar pra vocês como eu falei nesse vídeo como ele é complexo exige um monte de detalhes de implementação eu não vou cobrar nenhum exercício dele é só pra título de conhecimento obrigado e até mais